A esquerda finalmente parece que está se unindo em torno de um objetivo, que é derrubar o Bolsonaro, tirar o Bolsonaro dali. Hoje, Haddad, Ciro Gomes, Flávio Dino, Manuela Dávila, Boulos, Requião, entre tantos outros, assinaram uma carta pedindo a renúncia do Bolsonaro. Não o impeachment, a renúncia, porque o impeachment demoraria e a renúncia seria pra já. Quando vários líderes de esquerda pedem a renúncia, eles estão mais ou menos endossando o vice-presidente. Não pediram a renúncia do Bolsonaro e do Mourão, só do Bolsonaro. Por quê? Porque o Mourão deu uma entrevista na Folha e a Folha é aquele veículo de comunicação que o Bolsonaro tanto ataca. O Bolsonaro até cometeu um crime de responsabilidade quando ele mandou cortar assinaturas da Folha de São Paulo, porque aí ele entrou naquela zona da pessoalidade e um presidente não pode agir por opiniões pessoais. Ele tem que agir como um presidente da República. No dia seguinte dessa entrevista, a esquerda pede a renúncia do Bolsonaro, a esquerda endossa o Mourão. Ou seja, o Mourão não é mais aquele bicho de sete cabeças, porque numa crise sanitária em que mais de um milhão de brasileiros podem morrer, pelo menos tem ali no vice alguém que não vai deixar um milhão de brasileiros morrer. Alguém que vai tentar minimizar esse número de mortes. Porque do outro lado tem o Bolsonaro e o Bolsonaro tornou a crise na saúde, ele tornou isso uma briga, parece criancinha de quinta série. O ministro fala uma coisa, o Bolsonaro fala outra. Aí o ministro peita o Bolsonaro e fala, não, as pessoas têm que ficar isoladas, o Bolsonaro vai e sai na rua. E comete até um crime contra a saúde pública, dá de 10 a 15 anos de prisão um crime contra a saúde pública, que é o que o Bolsonaro fez, aglomerar pessoas, ir lá cumprimentar pessoas, que foi o que o Bolsonaro fez ontem de manhã. Os militares estão contra o Bolsonaro. Eu estava lendo hoje na Globo várias análises diferentes que dizem que o ministro só não pediu, o ministro da saúde só não pediu demissão, porque parece que tem militares falando para ele, segura as pontas aí, segura as pontas, precisamos de você, porque você é a única pessoa lúcida nesse governo, nessa crise toda. E olha, esse ministro, ele não é uma pessoa técnica, eu já falei aqui, ele é um político corrupto. Ele é um político corrupto, golpista, tem foto dele segurando fora Dilma, tchau querida, tem foto dele. Ele foi acusado de corrupção quando foi secretário da saúde. Eu falei aqui faz alguns dias que eles estão usando a situação de emergência para comprar máscara superfaturada, para comprar equipamento superfaturado, para superfaturar tudo e para roubar muito dinheiro público. Mas o ministro, ele pelo menos está defendendo o isolamento, ele está defendendo as políticas que salvam vidas. E o Bolsonaro não. O Bolsonaro está defendendo políticas genocidas. E aí, os militares estão do lado do ministro, os militares estão contra o Bolsonaro e o Bolsonaro está cada vez mais isolado. A esquerda, endossando o Mourão, agora abre caminho para que as tratativas para uma renúncia do Bolsonaro ou para um futuro impeachment aconteçam mais rapidamente. Saiu uma matéria no Valor Econômico faz 3, 4 dias, dizendo que há tratativas para a renúncia do Bolsonaro. E que o Bolsonaro não renunciaria porque ele acha que se ele saindo do poder, os filhos dele vão ser presos em tempo recorde. Eles estão sendo investigados. A investigação não paralisou. Já bem, os serviços essenciais no Brasil paralisaram. A justiça não. Só que quando a esquerda se une e fala, ó, nós endossamos o vice, não tem problema para a gente o vice, esses líderes de esquerda estão passando uma mensagem para todos nós. Porque eu via discussões aqui, até no canal, nos comentários, o pessoal comenta falando, não, o Mourão é pior que o Bolsonaro, não confiamos no Mourão, o Mourão é militar, ele vai dar um golpe, isso, aquilo, é igual o Bolsonaro, só que ele não é burro igual o Bolsonaro, então ele vai fazer pior. Agora, os líderes de esquerda estão pedindo a renúncia. A renúncia significa o Mourão virar presidente. O que a esquerda toda vai fazer? A esquerda provavelmente agora vai falar, ok, se os líderes, que são quem tem contatos, quem estão ali em contato com os políticos toda hora, estão falando que o bom é a renúncia e que é melhor o Mourão do que deixar esse louco genocida ali, deve ser melhor, e aí a esquerda vai parar de ter oposição ao Mourão, até porque o Mourão não é presidente, não dá para a gente ter oposição antes dele assumir. O momento que ele assumir, eu sou fora o Mourão na mesma hora, mas na mesma hora. Mas, pelo menos a gente sabe que nessa crise humanitária que está acontecendo no Brasil, ele tem um posicionamento que salva vidas, é isso. E o Bolsonaro não, o Bolsonaro, ele fala como espectador, o Bolsonaro diz, ah, mas a economia e as pessoas vão passar fome. Ele é presidente da República, ele tem mais de um trilhão no tesouro do país. Sabe quanto ele está dando para as famílias? Nada. A proposta dele era dar 200 reais para 10 milhões de informais. O Congresso mudou para 600, o que, na minha opinião, Thiago, é uma vergonha o Brasil pagar 600 reais para os informais. Devia estar pagando 1.000, 1.500, mas é no mínimo 1.000, 1.500. E o Brasil tem dinheiro para isso. Não adianta falar, não, o Brasil não tem dinheiro. Tem, tem dinheiro para isso. E o Bolsonaro, ele fala como se ele não fosse o presidente, como se ele fosse espectador. E aí o pior, o Congresso aprovou a medida de 600 reais ou de 1.200 para famílias maiores. Já está para ser aprovado hoje no Senado, em votação à distância. Em vez do governo federal começar a regulamentar isso, criar o website para as pessoas se cadastrarem, colocar as regras, as normativas, separar já o dinheiro, porque vai ser aprovado hoje, o Bolsonaro já podia sancionar amanhã e já começar a entregar o dinheiro amanhã. Não. O governo federal, o governo Bolsonaro, está atrasando isso. E é por isso que a esquerda fala, não, peraí, Bolsonaro não dá mais. Esse cara é louco em todos os limites. Ele passou do limite, porque enquanto ele fazia intriga e fazia briguinha ideológica, ele é uma pessoa nojenta, ardilosa, da pior espécie, mas ele não estava brincando com centenas de milhares ou milhões de vidas. Agora ele está brincando com milhões de vidas. Ele está minimizando mortos. Ele está falando, ah, vai morrer gente. Ele está usando dinheiro público para milícias virtuais, digitais, que estão jogando fake news e falando para as pessoas que ninguém vai morrer e que tudo vai ficar bem. Ele está fazendo isso e é com dinheiro público. As milícias digitais bolsonaristas são financiadas com dinheiro público. Os blogs de direita que estão crescendo muito, vai ver a visitação dos blogs de direita, está crescendo muito, praticamente dobra a cada mês. Os canais de direita que estão crescendo muito, é tudo com dinheiro da SECOM, é dinheiro público. Tirando o Bolsonaro, a torneira fecha. Washington Post, que é o segundo maior jornal dos Estados Unidos, é tão respeitado quanto o New York Times, é um jornal que já deu vários furos, inclusive que derrubou o presidente americano, está pedindo impeachment do Bolsonaro em editorial. É a opinião do jornal, opinião do segundo maior jornal dos Estados Unidos. Bolsonaro tem que ser impedido, ele tem que sofrer o impeachment. Se você quer ajudar nessa queda, curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal e vamos seguir fazendo oposição aos fascistas, seja ele Bolsonaro, seja ele Dora, o Itzel Mourão, ou qualquer um que venha, até o Rodrigo Maia, se um dia ele conseguir, o sonho dele de ser presidente, sendo ruim, desde o primeiro dia eu sou fora Rodrigo Maia, porque eu quero ver o Brasil voltar para os trilhos. Mas, chega de bundamolismo na esquerda, a gente tem que passar pelos nossos adversários, como um rolo compressor, a gente vai e passa e atropela qualquer um que estiver no caminho. Obrigado.